Disjuntor de caixa aberta. Meu nome é Hilton Rocha, sou engenheiro eletricista e nesse perfil ensino engenheiros eletricistas a dominar subestações de média e alta tensão e estudos de proteção. Então me segue aí, curte o vídeo para não perder mais dicas. Esse disjuntor tem como principal característica possuir um relé microprocessado acoplado em sua estrutura. Tem um custo muito elevado em relação aos disjuntores de caixa moldada. Os disjuntores de caixa moldada em situações de sobrecarga ou curto-circuito operam através do elemento termomagnético. Já os disjuntores de caixa aberta podem possuir TCs e TPs a depender da tensão e corrente do sistema que irá enviar o sinal para o relé de proteção que irá realizar a proteção de acordo com a parametrização do projetista e dará trip no sistema caso seja necessário. Em relés de disjuntores de caixa aberta geralmente são padronizadas as curvas de sobrecorrente e curto-circuito através do padrão L, S e I onde a parte L é determinada pela região temporizada a parte S pela região de tempo definido e a parte I pela região instantânea. Engenheiro, gostou do vídeo? Me segue aí para não perder mais dicas. Hoje em dia Adriana Molda os tumantos perdão 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 perdão